Tem, aproveitando também essa questão das vitórias, etc., tem alguns processos que vocês estão movendo, você e os advogados, contra a outra parte? Sim, sim. Aí também, Júnior, eu fico um pouco mais à vontade de ser com o doutor N. Então tá certo. Este episódio da falsa produção de quebra de medida protetiva já é um. Esse é um pedaço do processo. E aí existem outros em curso. Vai processar recorde também? Lógico. Com todo o prazer. Processar recorde? Vai pegar uma grana boa. Tanto eu quanto o meu filho. Olha, na verdade, é pela honra. É pela honra. Óbvio, eu preciso de dinheiro. Não vou ser hipócrita e falso aqui na tua frente, mas é pela honra, porque o que foi promovido e os danos daquilo foram muito grandes. A recorde tem que pagar pelo seu erro. A recorde jamais podia ter feito aquilo. Aquilo foi alienação parental pura. Você recebeu algum contato pra você aparecer lá, dar a sua versão? Porque o Márcio Smelling teve. Não teve? O Márcio Smelling teve a entrevista que ele deu pro Cabrini e falando e tal, alguma coisa no sentido. Óbvio, não tô dizendo que teria que ser com o Cabrini, até porque não se trata do mesmo programa, mas alguma pessoa assim da mídia, pelo menos, ou da Record, chegou aí e você falou assim, olha, você quer ter seu espaço, quer ter sua versão? Não. Quer comentar a respeito disso? Não. Você tinha muitos contatos na mídia? Alguns. Jornalistas? Não, muito pouco. Pessoas públicas? Gente que faz edição de jornal? Não, não, muito pouco. Muito pouco? Não foi procurado e tampouco foi me dado o direito de resposta. Quer dizer, vamos, em linhas gerais, a Record não me deu o direito de responder presencialmente as acusações. Entendi. Porque o Luva de Pedreiro teve, né? Quando aquela história do empresário dele tá roubando ele, não sei o que, movimentou o Brasil, deram um jeito. Sorte dele, eu não tive a mesma sorte. Vamos, você acha que também você foi abandonado por pessoas próximas, assim, que naquele momento que você mais precisou? Sim, sim, sim. A sensação de abandono foi muito grande. Eu sempre digo, né? Fiquei com seis amigos que valem por um exército. Esses seis já me nutrem de tudo aquilo que eu preciso. Mas fui sim isolado, fui sim colocado de lado, fui sim ignorado e julgado. Lógico. A pessoa já te tacou pedra antes de mandar uma mensagem. Lógico, 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 lógico. Parou de falar, parou de seguir. Gente que frequentava a sua casa. Sim, você viu que você deixou de pertencer já a um grupo de WhatsApp. Fiquei tranquilo, isso aí aconteceu de tudo. Assim, Júnior, sem vitimismo, eu experimentei, devem existir dores muito maiores, mas eu experimentei uma dor muito específica. A da injustiça, a do julgamento, a do descaso, do abandono, a da dificuldade financeira, a da humilhação. Pega isso tudo junto, põe num cesto e puseram esse cesto na minha cabeça. Falaram, olha, agora você anda com esse cesto aí na cabeça. E a gente vem se arrastando. Certo. E a gente vem se arrastando.